Salvações a todos, vamos retomar, vamos reiniciar nosso curso regular de Física Fundamental 3, curso esse dedicado a estudar eletricidade e magnetismo, ou seja, em outras palavras, os princípios, os conceitos e formalismos matemáticos básicos e introdutórios sobre o eletromagnetismo clássico. Então estamos agora iniciando a aula de número 13, e vamos então dar continuidade ao assunto. Durante a aula imediatamente anterior, tal como apresentado aqui nas anotações sobre o quadro de vidro, nós estávamos finalizando, nós finalizamos a última aula tratando sobre, definindo e calculando a variação de energia potencial elétrica entre a carga geradora do campo elétrico principal e a carga de teste experimental que é minúsculo, carga essa que se desloca em três dimensões a partir de uma determinada posição inicial até uma posição final, então é possível calcular a realização de trabalho gerado pela força elétrica, é possível calcular a variação de energia potencial elétrica em um acoplamento entre a carga de teste e a carga geradora principal e é possível também calcular a variação de potencial elétrico e nós percebemos que a variação de potencial elétrico depende tão somente da carga geradora e dos pontos, ou seja, trata-se de uma propriedade do espaço, o espaço em torno da carga elétrica apresenta campo elétrico em cada ponto do espaço e portanto potencial elétrico, ao passo que a energia potencial elétrica está intimamente relacionada ao acoplamento, a interação entre uma carga e outra, a carga de teste e a carga geradora ou ainda, em outras palavras, a carga de teste e o campo elétrico. Muito bem, vamos continuar. Vamos considerar que aqui, vamos considerar a seguinte situação física, vamos considerar a seguinte situação física, aqui a carga elétrica geradora do campo elétrico para efeito de simplicidade matemática e matemática, coincide tridimensionalmente em termos de localização com a origem do sistema de coordenagem. Então, nós temos aqui o módulo do vetor posição final e o módulo do vetor posição inicial referente à carga elétrica de teste experimental. Então, vamos inicialmente, analisar a seguinte situação, vamos considerar um sistema de coordenadas cartesiano tridimensional, xz e z, vamos considerar, generalizando ainda mais, considerar que a carga geradora do campo elétrico principal, Q maiúsculo, está localizada em um determinado ponto, R com linha, vamos admitir que nós temos a carga elétrica de teste experimental na posição R inicial, e então essa carga se desloca sob efeito do campo elétrico, sob efeito da força elétrica até uma posição cujo vetor é R final, então posição inicial, posição final. E nós temos, obviamente, aqui a distância entre a carga geradora do campo elétrico principal, que é maiúsculo, que está em repouso em relação ao sistema de coordenadas, essa distância, nós já sabemos que essa distância é R linha menos R, vamos denominar assim, distância D, distância D final e distância D inicial. Então, vamos calcular aqui R linha, R sobre M de C linha mais o vetor D final e igual a R final, fazendo uso da soma de vetores da regra do paralelogramo de acordo com a geometria Euclidiana. E então, o DF, nós podemos escrever que esse DF, vetor é R final menos R sobre índice linha. Também nós podemos considerar que, vamos considerar que, R sobre índice linha mais D inicial, mais D inicial, esse vetor D, é igual a R em posição inicial. Então, ainda nós podemos escrever D inicial, vetor, igual a N inicial menos N sobre índice linha. Então, nós temos a seguinte situação física. Vamos apagar e escrever a variação de energia potencial elétrica. A variação de energia potencial elétrica entre a carga de teste experimental e a carga geradora do campo elétrico principal, considerando que a carga geradora do campo elétrico principal está em repouso em relação ao sistema de coordenadas e a carga de teste experimental, sob efeito do campo elétrico e, portanto, evidentemente, sob efeito da força elétrica, ela então se desloca da posição inicial até a posição final. Então, a força, o campo elétrico, a força elétrica, realiza trabalhos sobre essa carga de teste experimental. Esse trabalho é transformado em variação de energia cinética que, por sua vez, transforma-se em variação de energia potencial elétrica do sistema, do sistema de acoplamento aqui entre, de interação elétrica entre a carga de teste experimental e a carga geradora do campo elétrico principal. Então, nós podemos escrever que a variação da energia potencial elétrica A variação da energia potencial elétrica é q minúsculo, q maiúsculo, 4pi é y0 e nós temos aqui 1 dividido por, nós temos 1 dividido por, 1 dividido por essa distância onde está essa distância df, 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 módulo do vetor df menos 1 dividido pelo módulo do vetor di. Muito bem. Então, continuando, nós temos variação da energia potencial elétrica igual, enquanto estamos admitindo previamente que essas cargas elétricas, essas estruturas materiais multiformes, notadas de massa de carga elétrica, que estão imersas em um espaço euclidiano de três dimensões e em um vácuo do tipo plástico, com ausência de matéria, com ausência de elétricos, de átomos e moléculas de íons, de cristais, de retículos cristalinos, com ausência total de átomos. Então, df, então nós podemos escrever 1 dividido por, df é igual a r, f menos r sobre índice linha, módulo, menos 1 dividido por r inicial, menos r sobre índice linha, módulo. Então, essa é uma forma mais geral de escrever a expressão. Por que mais geral? Porque nós estamos considerando a carga elétrica geradora do campo elétrico distante da origem do sistema de coordenadas. Isso dá um aspecto, dá um caráter de maior generalidade para a expressão. Então, é... Muito bem. Nesse caso em particular, nós temos a variação de energia potencial elétrica. E como calcular a energia potencial elétrica total desse sistema composto pela carga de teste experimental submetido ao campo elétrico gerado pela carga geradora do campo elétrico principal, que é maior. A energia potencial elétrica total, nesse caso, é calculada de que forma? Vamos... Vamos tentar entender. Nós temos duas cargas, duas estruturas materiais, pontiformes, dotadas de carga elétrica. E então, inicialmente, inicialmente, nós... Como nós vamos calcular? Vamos fazer consulta às minhas notas de aula. Salmo... É... É... 員�도 um monte de aula. Consultando minhas notas de aula... como nós vamos fazer, para entender qual é a energia. Vamos calcular o trabalho total. Então, vamos analisar assim. Vamos considerar... Vamos considerar um determinado sistema de coordenadas, x, y, z, e vamos considerar que esse espaço tridimensional está totalmente vazio. Nós vamos admitir que existe um vácuo, um vácuo do tipo clássico, um vácuo no aspecto clássico, no sentido clássico do que é vácuo. Então, com a ausência total de matéria, com a ausência total de átomos e moléculas, com a ausência total de matéria e de estrutura material dotada de massa, dotada de carga elétrica, há uma ausência total, um vácuo completo. Então, nós vamos considerar aqui, nós vamos considerar que a carga elétrica geradora do campo elétrico principal, ela é trazida, por assim dizer, é deslocada, por assim dizer, por algum método sobre o qual nós não sabemos exatamente. Então, ela é deslocada de uma região infinitamente distante, ou muito, 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 muito distante desta região, da região espacial, muito, muito distante dessa região. Nós vamos, então, admitir que essa carga elétrica é trazida e aqui, nesse momento, ainda não existe, hipoteticamente, campo elétrico. Não existe carga geradora de campo elétrico, não existe qualquer quantidade de campo elétrico aqui, qualquer densidade volumétrica de energia associada a algum campo elétrico. Então, existe um vácuo e não existe campo elétrico. Então, nós vamos trazer de alguma região, por assim dizer, inicialmente, nós vamos, de alguma maneira, essa carga elétrica se desloca e se posiciona, ela sai de uma determinada posição inicial e se desloca para uma posição final permanente. Então, aqui nós vamos considerar, nós vamos admitir que, então, existe uma posição inicial e essa carga elétrica geradora, agora sim, geradora do campo elétrico principal, nesta tal região, próximo ao sistema de coordenado, nós vamos, então, indicar aqui como R, como R sobre índice línico. O R sobre índice línico. E qual é o trabalho gerado pela força elétrica, nesse caso? O trabalho gerado pela força elétrica, nesse caso, é rigorosamente igual a zero. Por que é igual a zero? Porque não há força elétrica que desloca, não há força elétrica do tipo elétrica que desloca essa carga elétrica de uma determinada região até essa posição, exatamente. Então, nós podemos, inclusive, admitir, hipoteticamente, que essa carga foi colocada aqui, de alguma maneira surgiu a carga elétrica aqui. até o fato de admitir que ela foi trazida de algum local, sob influência, assim, sob, ou, assim, não submetida à influência de força elétrica, porque nós estamos admitindo que não existe uma força elétrica que submete essa carga elétrica ao deslocamento. Nós estamos admitindo que, por meio de um outro processo, essa carga elétrica aqui, maiúscula, é trazida e localizada fixamente aqui, neste ponto, nas proximidades do sistema de coordenadas. Nós estamos admitindo que, por algum tipo de processo, e qualquer que seja o processo, não está associado à força elétrica. Então, não estamos considerando, precisamos descartar isso, de que houve a ação de uma força elétrica que conduziu essa carga elétrica, essa estrutura material, botada de massa e de carga elétrica, desse ponto para esse ponto. Então, nós estamos desvinculando essa ideia, certo? De que houve a ação de uma força elétrica. Estamos admitindo que não houve, que não há a ação de uma força elétrica que faz a carga elétrica estar nessa posição. Então, qual o processo? Não sei. Vamos admitir que, por algum outro processo, essa carga elétrica surgiu e agora se localiza fixamente nesta posição. Inclusive, do ponto de vista laboratorial, essa estrutura, um puntiforme, dotada de massa de carga elétrica, não precisa exatamente de uma força elétrica para ser colocada aqui. Pode ser por um outro tipo de procedimento laboratorial que a conduza e a estabeleça aqui nesta posição do espaço tridimensional. Então, o trabalho realizado pela força elétrica, o trabalho 1 realizado pela força elétrica para que essa carga se desbloque por algum tipo de método, de processo, até essa posição, então é igual a zero, até que pelo fato de que inicialmente não existe força elétrica, então, necessariamente o trabalho realizado pela força elétrica. Essa não existindo, previamente, então, o trabalho é igual a zero. Agora, vamos considerar... Vamos considerar agora o trabalho realizado... Como segundo caso, sim, agora vamos considerar, vamos aproveitar esta figura e considerar aqui que já existe, vamos apagar, já existe, então, uma configuração, a força elétrica não realizou trabalho para que essa carga elétrica seja posta aqui, então, agora sim, nós temos, efetivamente, um campo elétrico gerado, um espaço tridimensional gerado por esta carga geradora do campo elétrico principal. Agora, sim, realmente, existe um campo elétrico no espaço tridimensional em torno desta carga Q maiúscula, e nós temos uma carga Q de teste experimental, que agora, esta, sim, está submetida à ação do campo, do campo elétrico. Nós temos aqui posição inicial e posição final, então, houve, sim, um deslocamento, e esse deslocamento desta carga elétrica de teste experimental ocorre sob a ação de uma força elétrica. De fato, ocorre sob a ação de uma força elétrica, então, a carga elétrica se deslocou, e havia, sim, uma força elétrica, e havia um deslocamento DL, e, então, nós temos aqui a possibilidade de calcular o trabalho realizado para... E o trabalho realizado, o trabalho número 2, o trabalho realizado, nós já calculamos para deslocar essa carga elétrica de teste experimental da posição R inicial até a posição R final, e, então, nós já calculamos devidamente, e isso é, esse trabalho nós já calculamos, e é menos Q multiplicado por Q maiúsculo, 4Py sobre índice zero, nós já calculamos, é 1 dividido por RF menos R sobre índice linha, menos 1 dividido por RY, R inicial menos R sobre índice linha, nós já calculamos. Então, esse é o trabalho, muito bem, esse é o trabalho. Então, o trabalho total, realizado pela força elétrica, é o trabalho 1 mais o trabalho 2. Então, o trabalho total, rigorosamente, é o trabalho 1 que é igual a zero, ou seja, a força elétrica não existia, não existia campo elétrico, não existia força elétrica, e por algum outro tipo de método, sobre o qual, eu não sei aqui explicar qual método, mas existe, do ponto de vista laboratorial, um método que estabeleça a nova posição dessa carga elétrica, que traga essa carga elétrica, que busca essa carga elétrica, e que transporte, translaje essa carga elétrica sem efeito de força elétrica e, de alguma maneira, essa carga elétrica esteja posicionada próximo ao sistema de coordenadas. Então, o trabalho 2, pelo contrário, nós já sabemos calcular, uma vez que existe a força elétrica, existe o campo elétrico gerado pela carga geradora do campo elétrico principal. Então, nós temos esta expressão, RF menos R sobre índice linha, menos 1 dividido por R inicial, menos R sobre índice linha, módulo. Aqui está. Então, o trabalho total, o trabalho total, muito bem, então o trabalho total, aqui, é igual a menos que, que, que é minúsculo, que é minúsculo, 4π é e por índice zero, 1 dividido por RF menos R sobre índice linha, menos 1 dividido por R inicial, menos R sobre índice linha, módulo, fecha, aqui. Então, nós temos, analisando minhas notas de aula, Nós sabemos que, quando se calcula a variação de energia potencial elétrica, nós estamos considerando uma configuração inicial e uma configuração final, certo? Então, a configuração inicial é a configuração aqui, no caso, em que não havia cargas elétricas no espaço tridimensional em torno do sistema de coordenadas, então, o trabalho, ou seja, a energia potencial era zero, o trabalho igual a zero e a energia potencial elétrica igual a zero, e então, quando surge a nova configuração, então, essa nova configuração pode ser entendida como uma espécie de estado final. Nós consideramos a configuração inicial e a configuração final. A configuração inicial não havia carga elétrica qualquer, então, essa carga elétrica foi posta aqui, e o trabalho realizado é igual a zero. Agora, o trabalho realizado para aproximar essa carga de teste da carga geradora do campo elétrico principal gera uma variação de energia potencial elétrica. Então, nós estamos considerando a configuração 1 e a configuração 2, a configuração final menos a configuração inicial. Então, nós podemos entender aqui, nós podemos entender que se nós classificarmos como variação de energia potencial elétrica, mas é uma variação em que envolve a primeira configuração de estado onde a energia potencial elétrica é zero, e a segunda configuração de estado físico onde a energia potencial elétrica é algum valor. Então, fazendo algum valor, o estado final menos o estado inicial, nós temos que o estado inicial ser igual a zero, então, a variação é igual ao valor final, certo? Então, sempre que nós precisarmos calcular uma variação de uma determinada grandeza, variação da grandeza x, delta x, é igual a posição, é igual a x final menos x inicial. Qualquer que seja o observável físico. Então, se o x inicial é igual a zero, então a variação é igual ao x final, qualquer que seja o observável físico. E essa comparação, esse exemplo, essa analogia é feita, então, para sustentar aqui a nossa afirmação sobre energia potencial elétrica total. Total, porque nós já estamos considerando que a configuração inicial é igual a zero, e a final é um determinado valor, então, quando nós fazemos essa variação, nós podemos, então, afirmar que, então, nós temos menos o trabalho total, e isso é, vamos, então, apagar aqui esta faixa do quadro. Então, nós podemos escrever, sem qualquer perda de generalidade, nós podemos escrever aqui, a energia potencial elétrica total, energia potencial elétrica total, com menos o trabalho total. Então, menos o trabalho total, nós temos como resultado, menos 1 multiplicado com menos 1 é igual a mais 1, e o resultado é Q minus por Q maiúsculo 4π. É, costumamos subir índice zero, estamos considerando que ambas as cargas elétricas estão imersas em espaço tridimensional do tipo vácuo, clássico, e, então, nós temos 1 dividido por R final menos R sobre índice linha, menos 1 dividido por R inicial menos R sobre índice linha. Muito bem. Então, esta expressão caracteriza a energia potencial elétrica total de um sistema composto por duas estruturas uniformes dotadas de massa de carga elétrica. Então, nós temos a energia potencial elétrica total. Por que ela pode ser considerada energia potencial elétrica total e não variação de energia potencial elétrica? A resposta é que nós consideramos que, inicialmente, o trabalho realizado para, de alguma maneira, localizar essa carga elétrica Q maiúsculo na posição em torno do sistema de referência, o trabalho é zero. E, então, a segunda configuração, que gera, obviamente, uma variação, mas é uma variação sobre o número zero. Então, nós podemos afirmar que a nova configuração gerada por esta variação é uma configuração que envolve toda a energia potencial elétrica, ou seja, a energia potencial elétrica total do sistema, uma vez que o sistema é composto por duas cargas elétricas somente, por duas estruturas uniformes dotadas de massa de carga elétrica. Então, nesse caso, nós podemos afirmar, sem peito de generalidade e sem qualquer receio sobre equívoco conceitual ou algébrico, de que essa é a energia potencial elétrica total de um sistema com duas estruturas uniformes dotadas de massa de carga elétrica. Então, aqui não devemos confundir, uma vez que o trabalho é igual à variação da energia cinética e a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Então, em tese, o trabalho é menos a variação da energia potencial elétrica e não a energia potencial elétrica total. Porém, nós estamos reafirmando, nós estamos analisando caso a caso, a situação em sua plenitude, em sua completude, todas as situações relacionadas a como a carga Q maiúsculo surgiu e então não houve realização de trabalho, estamos somando todos os possíveis trabalhos, todas as possíveis variações de energia potencial elétrica. Por isso, podemos afirmar com segurança esta expressão. Então, ainda, como nós podemos fazer, vamos tentar agora... Muito bem, vamos considerar que o R inicial... Vamos considerar que o R inicial é muito, muito, muito maior que o módulo de R sobre índice linha. E muito, muito, muito maior. do que o módulo de R final menos R sobre índice linha. Ou seja, e o que isso significa fisicamente, não é? Isso significa que a posição inicial da carga de teste, ou seja, vamos tentar aqui escrever x, y, z. Então, aqui nós temos a carga Q, R sobre índice linha, nós temos a carga Q minúsculo com R final e nós temos um R inicial cuja distância é muito, muito, muito maior. Então, assim, nós estamos considerando que a carga elétrica de teste experimental, a carga elétrica de teste experimental, ela é proveniente de regiões muito, 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 muito distantes em relação ao sistema de coordenadas ou mesmo em relação à carga elétrica geradora do campo elétrico. Então, ela vem tipo do infinito físico e não do infinito matemático, mas vem do infinito físico. O infinito físico... O infinito matemático pode ser entendido no âmbito do nosso universo observável como um infinito físico, ou seja, o universo observável possui dimensões infinitas. Pelo que a cosmologia, a relatividade geral entende, acredita-se que não. Mas, de todo modo, nós estamos considerando que a distância é muito maior. Ou seja, que o vetor R inicial apresenta um módulo que é muito, muito, muito maior do que as distâncias que envolvem aqui a nova distância entre a carga de teste e a carga geradora do campo elétrico principal. Então, essa carga de teste experimental é proveniente de regiões tridimensionais muito, muito, muito distantes em relação à nova distância aqui, a nova configuração de distância entre a carga de teste experimental e a carga geradora do campo elétrico principal. Então, nesse caso, nesse caso, nós podemos aplicar o limite. Vamos aplicar o limite. E então... Então, vamos aplicar o limite sobre essa energia potencial elétrica total. Que limite é esse? Vamos aplicar esse limite quando... Vamos aplicar o limite quando o R inicial menos R sobre o índice linha é muito maior do que o R final menos R sobre o índice linha. Muito maior. Aplicar sobre a energia potencial elétrica total. Então, quando nós aplicamos este limite, então nós estamos aplicando o limite sobre essa expressão. Se o termo que está nesse denominador é muito maior que o termo que está nesse denominador, então essa divisão é muito, muito menor do que essa divisão. Isso implica que nós podemos desprezar aproximadamente esse termo em comparação com esse. pois se esse termo é muito maior do que esse ângulo e estão no denominador aqui, então necessariamente o resultado dessa divisão é muito, muito menor do que o resultado dessa divisão. Então, se nós aplicarmos, nós podemos, então, escrever o Q, Q, Q minúsculo, Q maiúsculo, 4P, Epsilon, subíndice zero, escrever como aproximadamente, aproximadamente 1 dividido por R final menos R sobre o índice linha. Aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque nessa configuração, nessa configuração, 1 dividido por R final menos R sobre o índice linha é muito, muito maior do que 1 dividido por R inicial menos R sobre o índice linha módulo. Então, se é muito maior, nós podemos escrever aproximadamente esse termo considerando apenas esse mesmo. Por quê? Porque o módulo do R vetor inicial é muito, muito maior do que o módulo de R sobre o índice linha. Ou seja, essa carga vem de uma região muito, muito distante da origem do sistema de coordenadas em relação à distância da carga elétrica principal, da carga elétrica geradora do campo elétrico principal em relação à origem do sistema de coordenadas. Ou, de outro modo, essa distância aqui entre a carga Q maiúsculo e a carga Q minúsculo na posição inicial é muito, muito maior do que essa distância. Então, nós podemos escrever assim e, com base nesse limite, nós podemos fazer essa aproximação e trata-se de uma boa e razoável aproximação. Certo. Então, nós temos a energia potencial elétrica total desta forma, quando, em qual configuração? Quando essa carga elétrica de teste experimental é proveniente, é trazida sob efeito da força elétrica, sob efeito da força elétrica. E que força elétrica é essa? é a força elétrica é a força elétrica gerada pelo campo elétrico, que está representando aqui a interação do campo elétrico gerado pela carga Q maiúsculo com a carga de teste experimental. E essa força realiza um trabalho que nós estamos, então, calculando. agora, vamos tentar muito bem, então, vamos fazer uma generalização agora, certo? Vamos generalizar para vamos tentar generalizar para um conjunto, uma distribuição discreta de cargas elétricas e essa distribuição discreta de cargas elétricas responsável pela geração de um campo elétrico principal. Então, vamos estudar o caso vamos estudar o seguinte caso, vamos considerar um sistema de coordenadas XYZ. Então, vamos considerar que a carga elétrica geradora principal Q1 a carga elétrica geradora principal Q2 e a carga elétrica geradora principal Q3 até uma carga elétrica geradora principal Q subíndice N maiúsculo. Então, nós temos R1 R2 R3 até N subíndice N ou seja, existe um conjunto de cargas elétricas aqui um conjunto N ou de N é um número natural diferente de zero maior que zero ou seja, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 até um número infinito inclusive. Então, essa distribuição é uma distribuição discreta de estruturas materiais pontuais dotadas de massa e de carga elétrica e nós temos uma carga elétrica Q que é proveniente aqui de uma região infinitamente distante ou muito, muito distante da origem dos sistemas coordenados e, portanto, muito, muito distante do espaço tridimensional ocupado por essa distribuição discreta de cargas elétricas. Então, vamos admitir aqui a posição R inicial e essa carga elétrica então é submetida a um, a submetida a ação de força elétrica e ela se desloca então sobre a ação do campo elétrico gerado por toda essa distribuição certo e, portanto, existe uma força elétrica que gera um trabalho e ela é deslocada até a posição R final muito bem ótimo então vamos tentar agora escrever a variação de energia né a variação de energia potencial elétrica vamos escrever a variação de energia variação de energia potencial elétrica variação de energia potencial elétrica por qual motivo? porque agora nós vamos calcular se dedicar a calcular a variação de energia potencial elétrica pelo fato de que já existe uma energia potencial elétrica envolvendo todas essas cargas elétricas todas essas cargas elétricas aqui as cargas elétricas principais as geradoras do campo elétrico principal então nós temos Q1 Q2 Q3 Q3 esse número pode ser um trilhão pode ser um bilhão pode ser dez contando que seja um número natural maior do que zero então já existe uma energia potencial elétrica associada a todo esse conjunto de cargas elétricas uma vez que cada uma em particular gera um campo elétrico e esse campo elétrico interage com as cargas ao redor então nós podemos calcular aqui a energia potencial elétrica desse conjunto dessa distribuição de cargas elétricas e o que nós vamos calcular é uma variação o quanto aumenta ou diminui por assim dizer a energia potencial elétrica de todo o sistema quando nós deslocamos ou seja quando o campo elétrico resultante dessa distribuição desloca ao longo do espaço tridimensional ao longo de uma determinada trajetória disposta nesse espaço tridimensional uma carga elétrica de teste experimental que é minúsculo da posição final até a posição inicial então já existe uma energia potencial elétrica e nós vamos então variar essa configuração de energia potencial elétrica e como fazê-lo então nós precisamos escrever assim a carga elétrica multiplicada pela carga elétrica de teste experimental multiplicada pela carga elétrica geradora Q maiúsculo 1 dividido por 4 π y0 gera uma contribuição então essa contribuição é 1 dividido por R final menos R sub índice 1 módulo menos 1 dividido por R inicial menos R sub índice 1 módulo essa é a primeira contribuição mais então agora nós precisamos apagar certo nós precisamos apagar então vamos apagar precisamos desse espaço então apagando nós temos aqui dispomos de mais espaço para então nós vamos escrever a variação de energia potencial elétrica associada a carga da geradora 2 quando nós aproximamos essa carga de teste experimental que vem de uma determinada região bem distante então 1 dividido por R final menos R2 a posição da carga Q sub índice 2 menos 1 dividido por R inicial menos R sub índice 2 módulo mais a contribuição a variação associada a aproximação aqui a interação com a carga elétrica Q sub índice 3 1 dividido por R F menos R 3 módulo menos 1 dividido por R inicial menos R 3 módulo mais 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 diversos termos até o último termo que envolve Q multiplicado por carga elétrica geradora Q sub índice N maiúsculo 4 π épsilon zero 1 dividido por N F menos N sub índice N módulo menos 1 dividido por N inicial menos R sub índice N módulo então nós temos aqui vários termos aqui nos pontinhos pontinhas nessas 20 ciências indicando que existem vários termos até chegar ao N S no termo N sub índice aqui o N maiúsculo então nós podemos escrever nós podemos escrever esta expressão fazendo então aqui a variação de energia potencial elétrica é igual a Q se fizermos os termos em evidência aqui esses termos Q dividido por 4π épsilon sub índice zero então nós podemos então escrever o somatório o somatório em I variando de 1 até N maiúsculo envolvendo então a carga elétrica sub índice I carga elétrica geradora e aqui nós temos Rf menos R sub índice I módulo menos 1 dividido por R inicial menos R sub índice I módulo muito bem esta é uma expressão geral vamos agora fazer uma segunda análise muito bem então pois bem vamos aqui nós calculamos qual é a variação de energia potencial elétrica quando nós temos uma configuração uma configuração tal que existem cargas elétricas principais ou geradoras do campo elétrico principal agora são N cargas elétricas compondo uma distribuição discreta de cargas elétricas então nós temos carga elétrica Q sub índice I carga elétrica Q sub índice II carga elétrica Q sub índice III até a carga elétrica Q sub índice N N então indicando aqui que existem um N maiúsculo de estruturas materiais pontiformes dotadas de carga elétrica e essa estrutura essa distribuição discreta ela por assim dizer descreve ou gera um campo elétrico total em torno no espaço tridimensional em torno dessa tal distribuição discreta de cargas pontuais de estruturas materiais pontiformes dotadas de carga elétrica e o que nós entendemos do ponto de vista do eletromagnetismo clássico é que evidentemente já existe uma energia potencial elétrica entre as cargas elétricas que compõem essa referida aqui mencionada distribuição discreta então já existe uma energia potencial elétrica entre a carga Q1 e a carga Q2 a carga Q1 e a carga Q3 a carga Q1 e a carga Q4 até a carga Q1 e a carga QN entre a carga Q2 e a carga Q1 a carga Q2 e a carga Q3 a carga Q2 e a carga QN e assim sucessivamente analogamente então já existe uma energia potencial elétrica que pode ser inclusive analisada analisaremos oportunamente mas o que nós calculamos aqui especialmente é se supusermos uma carga elétrica de teste experimental que é proveniente de uma região bastante distante em relação a região tridimensional ocupada pela referida distribuição de cargas elétricas então como essa carga elétrica de teste experimental então submetida a um campo elétrico esse tal campo elétrico gerado pela referida distribuição de cargas elétricas pontuais como que essa carga elétrica de teste experimental ela se desloca então esse campo elétrico por meio de uma força elétrica realiza um trabalho e desloca a carga de teste experimental da posição inicial R inicial até a posição final R final e o que nós percebemos é que já existe previamente que existe previamente uma energia potencial elétrica do sistema composto pelas N cargas que é maiúsculo e agora nós temos uma cresce nós temos uma interferência uma variação então a aproximação dessa carga de teste gera uma variação de energia potencial elétrica e evidentemente essa variação de energia potencial elétrica deve ser contabilizada adequada e apropriadamente de modo que nós encontramos este resultado então este resultado aqui para efeito para efeito didático nós vamos encerrar a aula nesse momento a aula de número 12 estaremos iniciando a aula de número 13 oportunamente para tentar tratar o caso tentar fazer aqui análises nós faremos durante a próxima aula análises sobre o caso em que a posição inicial da carga de teste experimental é uma posição realmente muito distante que tende a infinito entre asco infinito físico e então aplicando o limite nós vamos reanalisar essa expressão também vamos entender melhor sobre como calcular como fazer essa análise considerando uma distribuição contínua de cargas elétricas então aqui nós calculamos para uma distribuição discreta de cargas elétricas nossa intenção é calcular para uma distribuição contínua de cargas elétricas e ainda tentarmos fazer uma generalização de como calcular a energia potencial elétrica total de um sistema com N cargas elétricas então eu agradeço a atenção vale informar que esse curso é um curso regular de física fundamental 3 tratando sobre eletromagnetismo clássico mais especificamente da parte introdutória do eletromagnetismo clássico para saber eletricidade e magnetismo e este curso regular é exemplo dos outros cursos que nós estamos ministrando cursos e minicursos então são ações são cursos e minicursos oferecidos pelo Instituto Federal do Pará Campos de Santarém e eu professor Damião Pedro Mega Filho professor aqui da cadeira de física ou da cadeira de ciências físicas da cadeira de ciências exatas e naturais deste Instituto Federal do Pará Campos de Santarém eu estou ministrando este curso e outros minicursos e cursos os quais estão disponíveis na plataforma do Youtube mais especificamente no canal intitulado Professor Damião Beira e FPA Campos de Santarém e se quando todos vós dispusertes de tempo suficiente sugiro modesto e respeitosamente acessar verificar assistir os vídeos as aulas dos cursos e minicursos fazer comentários fazer observações considerações críticas construtivas apresentar sugestões de correção de optimização de aperfeiçoamento de revisão e então faremos revisão revisitaremos o material nossas notas de aula e então vamos estamos com o compromisso de aperfeiçoar nosso trabalho e então o nosso curso o nosso essa essa página aqui referida professor Damião Beira e FPA Campos de Santarém este canal no Youtube sediado no Youtube ele propõe-se a apresentar cursos e minicursos sobre ciências exatas e naturais e assuntos relacionados a engenharia ministrados por mim e por pessoas convidadas por professores e técnicos do Instituto Federal do Pará convidados entre outros pesquisadores de outras instituições parceiras para então fazer a apresentação sobre temas relacionados às ciências exatas e naturais às engenharias de modo geral e certamente sobre temas associados a qualquer área do saber científico então eu agradeço a atenção e retomaremos a próxima aula em breve muito obrigado pela atenção muito obrigado